O que foi fazer aqui um espetáculo para tantos, tantos milhares de pessoas? Dançaste, cantaste, deixaste toda a gente maluca e encantaste sem dúvida, como é que foi? É um espetáculo que tem vários momentos, tem momentos de celebração e tem momentos mais interiores, é uma sensação obviamente de reconforto. E como é que é o público aqui da Feira de São Mateus? Um público que é muito generoso e que está muito ávido de festa e de magia. Como é que uma pessoa tão rebelde e irreverente que depois tem aquele lado tão sentimental que escreve sobre amor puro e sincero? Sabes que não há diferenças, nós somos simultaneamente isso, somos afeto e somos rebeldia. E às vezes a rebeldia é um ato de afeto para com os outros. e o amor é um ato às vezes egoísta para nós próprios. Temos connosco Nuno Gomes, o vencedor do Meet and Greet para conhecer o Pedro Brunhosa. Nuno, como é que foi conhecer o Pedro Brunhosa? Foi excitante, era uma coisa que esperava mesmo e queria mesmo. Foi de acordo com as expectativas? Com certeza, sim. Com certeza? Foi mais do que aquilo que eu esperava. Qual é que foi a grande frase vencedora deste passatempo? Tudo o que o Pedro Brunhosa me dá é uma viagem para os braços da minha mãe. Estamos longe do fim, estamos longe do fundo, só quero um segundo, toma conta de mim.